Vitamina E. Que vitamina é essa que limpa as artérias, ativa o sistema imunológico e ainda barra o envelhecimento? Eu estou falando da vitamina E, uma vitamina lipossolúvel, o que significa que ela é uma vitamina que precisa de gordura para poder se dissolver. A vitamina E, ela tem um poder antioxidante incomparável. Ela evita com isso a formação de radicais livres, reduzindo os riscos de doenças degenerativas, cardiovasculares e cerebrais. Eu vou mostrar para você os efeitos fantásticos da vitamina E sobre o sistema circulatório, principalmente nas paredes das artérias, como ela barra o envelhecimento e ainda como ela pode ativar o sistema imunológico. Ah, eu vou falar também quais os alimentos que você pode encontrar essa vitamina tão poderosa. Em relação às artérias, ela impede a oxidação, ou seja, a formação de radicais livres na parede de gordura da célula e ainda relaxa os vasos sanguíneos, impedindo a obstrução. Alguns estudos falam que ela previne a degeneração macular, que é caracterizada pela perda progressiva da visão central que acontece com a idade. Como a vitamina E barra o envelhecimento, ela vai então atrasar e prevenir o aparecimento desse problema. Algumas pesquisas sugerem que a suplementação de vitamina E contribui para retardar ou prevenir a esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ela. Doença que afeta o sistema nervoso, causando uma degeneração progressiva, que vai progredindo e vai paralisando a parte motora de uma forma irreversível. Todos esses efeitos acontecem por causa da ação preventiva na formação de radicais livres e que tem tudo a ver com o envelhecimento precoce. Isso se dá ao efeito altamente oxidante dessa vitamina. Essas mesmas pesquisas mostram que a vitamina E associada à vitamina C, reduz ainda mais a incidência do Alzheimer. Já em relação ao sistema imunológico, a vitamina E é capaz de aumentar a produção de vários tipos de anticorpos, que são as imunoglobulinas, a IgG, a IgE, a IgM, que vão agir contra vários tipos de agressores. A IgE, por exemplo, age contra os parasitas, os vermes. Já a IgG vai agir em vários antígenos bem específicos e a IgM é grandemente produzida na fase inicial das infecções. Por outro lado, foi observado que a deficiência da vitamina E pode comprometer vários aspectos da resposta imune. Principalmente a resposta mediada pelos linfócitos B e pelos linfócitos T. Foi observado que uma suplementação em uma concentração acima da recomendada diariamente, contribui positivamente para a função, para melhorar, lógico, a função imunitária. Por exemplo, ela pode melhorar a resposta celular e diminuir a produção de próstata e glandina, que agem nos processos inflamatórios, no fluxo sanguíneo e na formação de coágulos. A vitamina E é também essencial para a saúde dos órgãos reprodutores, tanto nos homens quanto nas mulheres e auxilia também na fertilidade. Nas gestantes, ela pode ajudar a prevenir a pré-eclâmpsia. Garante também uma melhor absorção de outros nutrientes, de outros alimentos, como principalmente os alimentos ricos em vitamina A e vitamina C. E favorece também o metabolismo muscular. Onde que nós podemos encontrar essa vitamina? Olha, nos óleos vegetais. Óleos de germe de trigo, semente de girassol e o óleo de girassol, nas amêndoas, no óleo de cárdamo, no amendoim, no arroz, no milho, no azeite de oliva, pistachos, castanhas do Pará. Ou seja, nos óleos e nas castanhas oleaginosas. Tá certo? Olha, você já baixou o e-book dos 5 erros que você provavelmente comete no seu dia a dia que estragam a sua saúde? Aprenda um pouco mais a cuidar da sua saúde. É 100% online e gratuito. É só você clicar no link que eu vou deixar logo abaixo desse vídeo. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.